A jornada farei Com Jesus meu Senhor Certamente ao céu chegarei Peregrino aqui sou Busculante esplendor Onde os bens celestiais Pai, subirei Sempre unido a Cristo Devo estar Para nos perigos Não vacilar Sinto a voz divina Em meu coração Que me oferece O Galatão A jornada será Para mim Um prazer Caminhando Com meu Salvador Quero ao mal Renunciar E a graça Reter Quero ser Sobre o mal Vencedor Sempre unido Sempre unido a Cristo Devo estar Para nos perigos Para nos perigos Não vacilar Sinto a voz divina Em meu coração Em meu coração Que me oferece O Galatão 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 A jornada farei Com a força de Deus Nos perigos Nos perigos Guardados Sereis Pois Comigo Está Quem Me leva Aos céus Vem Seguro Então Marcharei Sempre Unido a Cristo Sempre unido a Cristo Tevo Estar Para nos perigos Não Vacilar Sinto A voz divina Em meu coração Em meu coração Que me oferece O Galatão Oh Galatão E me oferece Oh Galatão A CIDADE NO BRASIL 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 Gratidão nós devemos ao nosso Senhor Ó Rei dos Reis Que nos levará o Criador Se em tudo formos fiéis Ó que grande amor, que sublime amor Nos concede Jesus Ele é a nossa eterna luz Na cidade eterna De paz divina O Rei dos Reis Honrará com glória perenal Os Seus amados fiéis Ó que grande amor, que sublime amor Nos concede Jesus Ele é a nossa eterna luz Ó que grande amor, que sublime amor Nos concede Jesus Ele é a nossa eterna luz Ó que grande amor, que sublime amor O Rei dos Reis O meu socorro Vem do Senhor Que é do universo Ó Criador Tudo se move Por seu poder Sempre por Ele Hei de vencer É Deus que guarda A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas Nas lutas que Deis De enfrentar De enfrentar Em todo o tempo Ando com Deus Deus que me promete Que me promete Vida nos céus Se eu for humilde Me guardará Para a glória Me levará Me levará É Deus que guarda A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Não deixará Não deixará Teu pé vacilar Nas lutas Que tens Te enfrentar Eu glorifico Eu glorifico Ao Criador Por ter mandado O Salvador Para mil Para mil Fé Vida E perdão E no seu reino O galardão É Deus que guarda A sua igreja Não adormece Nem Nem tosqueneja 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 Nós te louvamos Por fé Por fé Grande Deus E imploramos Teu santo Favor Anjos Te louvam Lá Nos céus E nós Também Te damos Louvor Salva Teu povo Ó Deus Criador Pelo Teu grande Penito Poder Dá-nos Mais Mais Fé Maior Vigor Para Que O mal Possamos Vencer Venha Teu reino Eterno De paz Sobre Teu santo Fieis Dominar Pela Palavra Eficaz Tudo Tvará Na glória Eta Em Vigor Tô Amém. Um amor imenso, santo e celestial, sinto agora em Cristo, Mestre Divinar. Deus, o Pai bendito, transformou o meu ser, revelou minha graça pelo Seu poder. Nada me separa do divino amor que me une a Cristo, o meu Salvador. O fervor glorioso de servir a Deus, me conduz avante, rumo ao céu do céu. Paz e vida interna, tenho por Jesus, bem-aventurança, reposito é luz. Meu tesouro é Cristo, Ele é meu viver, quero ao Mestre amado sempre obedecer. Mestre amado sempre obedecer. Amém. 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 O Senhor é sempre eterno Ele nunca mudará Todas as fiéis promessas A Seu tempo cumprirá Por Seu sangue maculado Trouxe regeneração O Peru em nossa mente Celestial transformação Somos reis e sacerdotes Feitos para o Criador E a Ele serviremos Em justiça e amor Para que entrar possamos Na cidade do bom Deus E viver eternamente Com os santos lá no céu Não percamos a herança Que nos veio por Jesus Breve vamos possuí-la O eterno lar de luz Prossigamos no caminho Da cidade do Senhor Onde juntos reinaremos Como o nosso Redentor Com os santos reinaremos Como o nosso Redentor Aguado a vir Tanto Senhor que revelou, se em meu ser aguardo Cristo Redentor, pois vai em breve aparecer. E face a face ouverei, contemplarei Jesus meu Rei, que para Deus me levará, a irança eterna me dará. Jesus, o amado Redentor, com voz de acanso irá surgir. Como escolhido do Senhor, irei os bens de Deus fluir. E face a face ouverei, contemplarei Jesus meu Rei, que para Deus me levará, a irança eterna me dará. O céu aberto eu verei, nele entrarei com meu Jesus. Até que venha, esperarei, sem que se apague a minha luz. E face a face ouverei, contemplarei Jesus meu Rei, que para Deus me levará, a irança eterna me dará. Amém. 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 Ao nosso coração, o santo Teu querer, a Tua intenção. Riquezas perenas, teu divino amor, conserte-nos, Senhor. Revela, ó bom Mãe, rogamos com fervor, Teus planos eternais. Por Teu Consolador, precioso para nós. É o santo Deus saber que nos fará vencer. Oh, fazê-nos crescer na imagem de Jesus. Queremos prosperar na graça e na luz. Despeita, ó Senhor, mistérios lá dos céus. E vença, ó bom Mãe, rogamos com fervor. Teus planos eternais. Por Teu Consolador, precioso para nós. É o santo Deus saber que nos fará vencer. Revela, ó bom Mãe, rogamos com fervor. Teus planos eternais. Teus planos eternais. Por Teu Consolador, precioso para nós. Teu Consolador, precioso para nós. É o santo Deus saber que nos fará vencer. Teu Consolador, precioso para nós. 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 A Jesus, meu pastor, meu rei As suas obras contarei Seu nome exaltarei Sou servo inútil Ó Deus piedoso Sou sempre fraco Sinto-me faltoso Nesta imprudência Rogo clemência Lava minha alma Clamo a Ti, Senhor Sou servo inútil Servo imperfeito Vivo ansioso Para ser aceito Podes limpar-me Justificar-me Justificar-me Sou servo inútil Sou servo inútil Que farei sozinho Este Teu Filho Ouve meu pedido Com paixão, Senhor 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 Só Jesus Cristo, Santo Cordeiro Reconciliou Reconciliou-nos Com nosso Deus Verdade Verdade Quero o que nos jude A Deus falou, com reverência Nós exaltamos a Jesus Cristo que nos livrou Cristo foi morto e sepultado Mas de um fante ressuscitou Fomos por Ele justificados Na obra que na cruz consumou Pelo Seu sangue certos estamos Que nossas faltas a Deus pagou Com reverência nós exaltamos A Jesus Cristo que nos livrou Música A Jesus Cristo sempre louvemos Pois deste mundo nos separou Toda a glória de tributemos Da pena eterna nos libertou Pelo Seu sangue certos estamos Que nossas faltas a Deus pagou Com reverência nós exaltamos A Jesus Cristo que nos livrou 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 Santo, santo, santo Todos os remidos Com louvor te adoram Em todo o lugar Anjos e arcanjo Cantam reunidos Todos se prostram Para te adorar Santo, santo, santo Deus de amor piedoso Teu fulgor exceusso Não pode o homem ver És três vezes santo Todo poderoso Justo e sublime Fonte do saber Até o último E sei o que ele é A Paz Eu vos deixo, falou o Salvador A Paz que o mundo não dá Fiel é o Senhor que por grande amor A Palavra em nós cumprirá Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Ainda que os montes se movam do lugar E a terra não mais produzir E tudo no mundo pareça falhar Os fiéis vão a Cristo seguir Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Real fortaleza que não se abalará Jesus veio em nós construir Em Deus nossa crença fundada está Aguardamos glorioso por fim Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Haja paz desde os céus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto